A entrada de ano de 2015, nada melhor que os calendários que se avizinham. Onde eu estou? Estou precisamente na inauguração, abertura, no lançamento do calendário dos bombeiros voluntários de Setúbal. Com toda a certeza que já ouviu falar deles, não passam despercebidos. Porquê que será? Será que estão em poses púdicas, em salvamento? Não me parece. O calendário está perfeitamente igual ao ano passado e então não pode perder este ano o lançamento e ajudar uma causa. Porque tudo isto tem sempre um apoio solidário. Vou-vos mostrar um bocadinho do que é que se passa no lançamento e então aproveite e conheça as novas vedetas para o próximo calendário. Nada melhor para explicar como apareceu esta causa que a Royal Event. Ao meu lado tem o Eduardo. Como é que vocês se associam a este calendário polémico? Não, o convite foi feito pela TV 7 Dias e pediram-nos para nós encontrarmos um espaço que se adequasse ao calendário. E nós, como já trabalhamos no Purista, aqui este novo espaço aqui em Lisboa, que tem alguns meses. E como é um espaço masculino, tem uma barbearia, tem uma mesa de bilhar, é um espaço com ar masculino, sempre. É aqui mesmo que é o assunto certo para o lançamento dos bombeiros, para o calendário dos bombeiros. Oi Eduardo, diz-me como é que a associação de uma barbearia, a TV 7 Dias, a Royal e estes homens todos aqui junto, podem provar um grande evento a nível nacional? É sim, os bombeiros são únicos, foram ter este evento único, aconteceu o ano passado. O ano passado foi no espaço deles, foi no Bombeiro dos Sapadores de Setúbal. E este ano achamos que eles vão ter um espaço aqui em Lisboa, vão poder convidar três figuras públicas, vão poder estar também a gente ligada a ações sociais, porque também isto é o calendário para ajudar. É o homem com cancro da mama, por isso o dinheiro reverto para esta associação. E achamos que aqui em Lisboa ia ter outro impacto e cá estamos nós para ajudarmos. Pois é isso, porque nós temos que falar que isto tem uma causa social e do cancro da mama do homem, que não é vulgar nós falarmos nestas coisas. Não, não. A pessoa fala sempre da mama da mulher, da mulher, do homem é uma coisa que não se fala, mas que existe. E por isso é preciso falar também. E o que é que a Royal está a programar agora para a passagem de ano? Nós estamos aqui até ao final do mês de dezembro, temos muitos eventos. Hoje temos um desfile da Roda da Clara também, num hotel de cinco estrelas. Vamos ter também, também vamos dar um baile que da Natal vai ver no Ritz, dia 13 de dezembro. Já agora quem quiser ir ao baile ou ao jantar está convidado. E depois no final do ano vamos ter uma surpresa. Surpresa! Não queres desvendar a surpresa? Vamos estar a organizar uma festa em parceria com a Mood. A Mood também tem este espaço. Eu trabalho com a Mood, eu, o Pedro, na Royal, aos saberes no Lust. E vamos ter uma festa grande no Lust. Então não podem perder no Lust com a Royal, mas hoje vamos falar do calendário dos bombeiros. Temos aqui, nem é preciso, apresentações com o Telmo Miranda. Claro, associado a um evento de beneficência e caridade, não é? Como sempre, sempre que sou solicitado, faço sempre essa questão. Principalmente para que este grande objetivo que é fotografar os nossos bombeiros possam, de alguma forma, ajudar sempre quem precisa, não é? Lógico, principalmente estamos a falar de uma causa que é o cancro da mama no homem. Que é diferente, é algo que não abordamos constantemente. Curiosamente, ao contrário daquilo que as pessoas pensam, é uma doença que existe, que tem alguma percentagem significativa e que nós todos, homens, devemos estar mais do que atentos e não acharmos que há um estigma que é só na mulher. As pessoas pensam que este tipo de calendário é só para exibicionismo, mas não. Tudo isto por trás existe causas. Mas, independentemente da beleza em que estão e do facto das pessoas e dos protagonistas também, de alguma forma, servirem de exemplo para nós que têm sempre o corpinho no sítio e... E que temos que exercitar. Exatamente. Acho que, acima de tudo, é uma boa forma de podermos todos contribuir para quem precisa da nossa ajuda, das nossas causas, da nossa forma de trabalhar, daquilo que nós sabemos fazer. não só estar presentes, como também artisticamente, falo eu, da minha experiência. E, portanto, acho que é um evento a que não devemos realmente deixar de estar presentes e dar a cara por ele. Telmo, agora projetos para o futuro a nível profissional. Bom, eu estou a lançar o meu... a continuar a promover o meu disco para ti, que também tem um... Muito obrigada, não precisava. Tem também um... uma... 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 uma causa muito nobre porque é dedicada à minha irmã que também, infelizmente, faleceu com o mesmo problema. Portanto, não tem o espírito solidário, mas tem a solidariedade da minha família e o título do disco é para ela, porque ela é que me fez terminar com todas as... as vicissitudes por que estava a passar. E, à parte disso, continuo a conciliar as minhas dobragens. Estou a trabalhar também como ator de dobragens. E, à parte disso, estou a conciliar todas estas coisas também no ramo imobiliário. Portanto, estou o consultor imobiliário de uma grande rede líder de mercado. Não é preciso dizer o nome, toda a gente sabe. E, portanto, estou muito feliz por todas as atividades onde eu estou. Olha, e nós queremos que continues porque faz-nos muita falta e nós gostamos de ver. Claro, com certeza. E isso eu não deixo nunca de participar. Tenho todo o gosto em fazer todas as... Eu não posso largar a minha atividade principal, não é? Que é o palco. Que é o palco. Olha, felicidades para ti, está bem? Muito obrigado. Obrigado.